Sim, Shiryu Divino tá despertado na conta e cara, será que ele é tudo isso mesmo que a galera tá falando? Ele é top das galáxias? Ele tem alguma fraqueza? O que eu achei de ruim nele? Inclusive ontem saiu o vídeo da tier list do canal de Despertar Armadura, se você não viu. Cara, já dando spoilers do Shiryu Divino e do Shiryu no tier 2, eu gostaria de comentar um pouquinho mais porque aqui é um vídeo dedicado a ele e não a vários CRs que nós temos aí em Sanctuary. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nen de Sanctuary, então bora bater papo sobre o Shiryu Divino. O meu Shiryu Divino tá dessa vibe, tá? 5-5-3-5, então com upskill, ele tá bem interessante essa skill. Ela é muito ruim, já usei ela com 10 stacks mesmo, level 3, bateu 14 por hit, achei muito, muito baixo mesmo. Tipo assim, ele bateria uns 150 mil de dano, não, pra ter 10 stacks eu achei que poderia dar uma kill, ele não dá nem kill em todos os personagens, né? Mas enfim, gastar aqui pra perder a cura, perder o contra-ataque com aumento de dano, não rola. Atualmente, ele roda, ok, um 5-5, ele vai dar uns contra-ataques, beleza, ele vai dar os shields, beleza, menos que isso eu não recomendaria usar o Shiryu, embora dá pra ser, ah, um 5-4, né? 16 livros aqui e ele poderá flopar um pouquinho nos contra-ataques. Vida segue. Aqui, faz falta essa skill, porque mesmo que ele tá dando bastante contra-ataque e tal, pelo menos level 4 aqui, galera, porque é bom buffar a King que não vai ser alvo do seu opponent. Por exemplo, a Athena não é alvo de quase ninguém, então eu buffo a minha Athena, por exemplo, aí o inimigo dá um ataque em área, tem um Orfeu lá, ele vai dar o contra-ataque. É interessante, vai fazer um pouquinho de falta se você tiver ela level 1, mas um 5-5 ele já vai ficar legal, porque ele vai botar shield em todo mundo, então isso aí vai ser bem interessante também. Essa aqui é a minha build de Cosmos, do Shiryu. Eu uso víbora, né, galera? Fala, ah, qual que é a Narciso, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu gosto de usar ele com cura, tá? Narciso pode ser interessante, mas a partir de 60% de vida, víbora é melhor. Narciso só vai ser melhor quando ele tiver menos de 60% de vida. Então, na maioria das situações, a víbora eu vejo que ela pode ser mais efetiva, né? Embora ele pode arrebentar quando estiver falecendo também, né? Narciso vai ser interessante se você tiver um Shiryu Divino, uma proteção do Shiryu Sapuri, por exemplo, alguém que vai tancar ele com pouca vida. Não foi o que aconteceu, que eu nem montei build com o Shiryu Divino. Agora, vamos falar do problema do Shiryu Divino. No Shiryu Divino, ele tem um problema grave, que é somente se eu custo de energia, tá? Então, eu fui montar seis comps com ele pra fazer a live. Vou deixar a live no comentário fixado aí também, pra quem quiser assistir. E muitos personagens eu queria colocar e cavar, tipo assim, ah, se eu colocar esse personagem aqui, ah, o Hypnos não vou ativar na rodada 1. Ah, vou... ah, a Saori não vai conseguir ativar na rodada 1. Então, um Minus não vai conseguir ativar na rodada 1. Então, são personagens que flopam aí, por causa da ausência de energia, que o Shiryu vai sugar aquilo tudo. Ah, mas você põe a Atena, põe o Kano, põe o Doku, põe dois dele, quando você quer botar mais alguém que tem que ativar skills com energia na rodada 1. Só que aí, ao invés de eu colocar uma Atena no Kano, eu poderia colocar, por exemplo, um Kano e um Daph Tuco, eu queria ter um controle, por exemplo. Então, ao invés de dois geradores de energia, teria um outro suporte ou um outro atacante. Isso aí incomodou, né? Pra quem manda em Shiryu já tá acostumado com isso também. Mas, esse é o maior problema do Shiryu Divino. Mas, quando ele ativa o escudo, cara, ele tá muito bom, tem poucos counters no meta atualmente. É mais ao Daph Divino, se o Daph Divino tacar nele, é foda. Tem também os controles, né? E a Comandante Pandora, que pode flopar aí sua geração de energia, né? Então, tem que ficar cuidado com o Comandante Pandora. Eu tô banindo o Fajiryu Divino ao Daph Divino e Comandante Pandora. E ele tá muito bom contra atacantes de vários alvos e em área, né? Tanato, sofreu, por exemplo, sofria na mão do Shiryu. Por exemplo, não cheguei a enfrentar o Araashiki, mas eu imagino como devo sofrer o Araashiki sem ninguém proteger ele. Então, esses personagens que atacam todo mundo, o Shiryu, dá um regaço, tá? E, no geral, seria isso. É um personagem que, cara, excelente. Vale muito a pena você despertar, mas vai precisar de bastante upskill. Não sei se na troca limitada aqui, ele já... A troca limitada saiu. Não sei se ele tá na troca limitada. Isso vai prejudicar. Eu não recomendo gastar livros azuis nele. Vai comprando aqui porque ele é um personagem da pool de vocações. Mas, quando ele entrar na troca limitada, cara, ó... Vai ser delícia você upar esse Shiryu Divino, beleza? Eu não recomendo vocês gastarem livros em personagens que você compra upskill gratuito ou tá na pool, né? Deixa o personagem guardadinho lá. Um dia você usa, mas você... O Petwin e tal... Vai, vida segue. Mas, lembrando, olha se você tem todos os Xerun. Tem Tanatos, tem Ophiopado, tem Comandante Pandora, tem Aldebo Divino. Chiryu é bom? É bom, mas não vai ser ele que vai te levar pro Jamiel. Beleza? É só mais um suporte. Inclusive, eu devo trazer essa semana um checklist de defesa. Eu vou trazer duas sharelists. Defesa e atacantes pra vocês essa semana. Beleza? Então, é isso. Vou apresentar pra vocês agora uma luta dele na minha live. E se vocês quiserem ver a live completa, vou deixar no comentário fixado. Mas, antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, sua inscrição. E, se possível, compartilhar. Beleza? Que eu já vou saindo por aqui. Vou deixar vocês aí com um corte da live. E, já adiantando, nos vemos no próximo vídeo. Ou live. Valeu. E... Fui. Coloquei o Dante no 80 pra brincar. Ele faz muita bagunça na compra. Mas, é muito papel. É, classe B todos são papéis, né? Se eu não me engano. Os status, eles são baixos. Eles não tem mangá, por exemplo. É uma negação classe A e classe B hoje em dia. Vamos esconder aqui. O Chiryu, ele só tem que ativar o escudo. Ativar o escudo, tá beleza. Tá beleza. Tá beleza. Mas, aí, só mais fazer bagunça do inimigo usando outros personagens com o desacelerador, né, velho? Tipo, tem o Whip nos propaga com o time do oponente. Tem a galera do Pluturno que dá pra... Um Shun MM, por exemplo. Se você colocar desacelerador, dá pra você desacelerar dois. Ninguém usa mais, né, Shun? Veja. O Golden Saint no Sin no Chikarao. O que é isso? Ah! É, talvez o Shun consiga finalizar minha Saori. Deixa eu ver. Meu Shiryu tá lá atrás. Eu preciso aumentar o speed do meu Shiryu, hein. Vamos ver se ele vai... Se ele vai... Se ele vai colocar aqui... Finalizar Saori ou ele vai ativar duas... Não, ele consegue, na verdade, né? Ativar o Shion e tal. O Orfeu. Beleza, curou um chiquinho. Então deixa eu buffar aqui o Kanon. Ah não, podia buffar o Orfeu, né? Porque o Orfeu vai começar a bater com o bônus de dano. Aí deve ir a Germaneza. Já vou botar uns escutinhos aqui. O bom aqui é que... Vamos ter o... Ele vai ficar batendo no Shion, né? Olha, ele já tá com sete stacks, galera. Sete stacks. Na roda da 1. E praticamente dois buffs, né? Ó, vamos já pular nesse Kanon aqui. Ó, o dano foi bom, hein. Ih, Kanon finalizou aí, ó. Alto Shields, alto Shields, alto Shields. Isso, Shields em todo mundo. Aqui, galera, é todo mundo Shields. Já tô com dez stacks, né? Então o dano que eu causar nesse... Nesse parado aqui vai machucar o Shiryu, diga-se de passagem. Eu vou dar até uma vitória abençoada, assim, pro Shiryu, né? Pra abençoar a vitória desta vez. Vamos lá, vamos abençoar nossa vitória aqui, ó. Uma 45 mil, hein. Sem critar, eu acho. Ué, critando, eu não sei se ele critou ali. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Volta lá no Shun, volta no Shun. Não, ele critando, ele bate 40 mil. Sem critar, tá batendo 20, alguma coisa. Vamos lá, Sauri. Cura o Shiryu, tudo de novo, pra não precisar de usar cura. Aqui a gente já vai diminuir o dano do Orfeu do inimigo, não porque o Orfeu do inimigo já vai jogar e não vai fazer diferença nenhuma. Então a gente já vai aqui no Hada. Espera que ativa as asas do Hada, né? Óbvio. Nada, se ele tivesse cancelado o meu Shiryu, aí eu não tinha dano, né? Na rodada 2. Caramba, olha esse dano. Ah, abençoou nossa vitória ali. Ah, o Shiryu ele não vai durar muito tempo não, né? Coitado. Ah, o Shiryu não vai durar muito tempo não, né? Ah, o Shiryu não vai durar muito tempo não, né? Isso aí, regaça, regaça ele, regaça ele, não vai nele não, isso regaça, cara, morre demônio, esse cara não morre não, velho. Isso aí, ó, foi certinho agora. Isso, rebenta, 41 mil aí na cara. Mas, ó, 41 mil aí, ó, não, foi 35, ah, mas foi quase, foi quase. Aqui a gente vai buffar o nosso Orfeu agora que finalmente ele vai jogar, né? Não necessariamente, viu, Garcia, porque no início da luta ele não estaria batendo 45 mil, ele estaria batendo bem menos. No final da luta que o Narciso ali, ele iria bater mais, na rodada 3, mas na rodada 1, o dono dele seria flotadaço. E aí, vai vir um rado aí, ó, vai vir um rado aí, ó, rado perigoso, sofreu o dano do Doku, do dano do Orfeu, e aí é aquilo, né, aí é aquilo, né. E aí, França, seja bem-vindo, França. Despertou seu Shiryu, o terrorzinho do Orfeu? Será que a gente vai chegar no Imortal nessa live? E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma